Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma quarta de futebol A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções Abrimos as portas e te convidamos Venha com a gente pra essa viagem Você tá vendo os jogadores perfilados? A bola vai rolar já já Se a gente, venha conosco Então a expectativa de um grande jogo Temos jogos bem legais E com média de quatro gols por partida O estado tem capacidade pra 69 mil espectadores Tô aqui com o Roger Flores Como vai, Roger? Beleza? E nesses nossos dias, todo mundo guardando pra posteridade Uma foto, uma imagem Daqui a pouco, pipocando nas redes sociais Daqui a pouco a bola rolando então E a bola vai rolar Jogadores estão aí reunidos Vamos confirmar as escalações? Então vamos lá A bola vai rolar já 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 Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira. Bola rolando, está valendo. Protegeu, não tem para quem tocar. Está jogando mais uma vez. Aí a chegada deu uma rifada de bola. O Andréas Pereira. O Andréas Pereira. Que toque. Está passando e pedindo. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Está aí. Estamos acompanhando a rodada na medida em que os gols, os lances forem acontecendo. A gente vai trazendo tudo para você. Está jogando mais uma vez. O DJ está empolgado hoje de manhã. Foi engraçado. O goleiro da Chape pediu para o DJ. Abaixa o som. Abaixa o som. Está me incomodando. É isso. Ai, meu Deus do céu. Se apresenta. Ele toca. Boa bola. Vai se apresentando. Vai fazendo as infiltrações. Tentou fazer uma jogada individual. Perdeu. Chega rasgando e tirando dali. Aí sai jogando. Veja ali a cronometragem. 58% de bola rolando. E 24 minutos de bola parada. Um pouquinho abaixo do pretendido pelos organizadores do futebol mundial. Isso é bom, hein? Organizadores do futebol. Mas é negócio de FIFA. Mostra a categoria. Mostra a habilidade. Wiesler. Everton Ribeiro. Arrascaeta. Andréas Pereira. Bate para o gol. Já domina. Falta sobre ele. Aí sai jogando. Não conseguiu o domínio. Se mandou pela direita. Roubada de bola. Felipe Luiz. Pode até bater para o gol. Teremos um minuto de acréscimo. Bateu direto. Bate para o gol. Bateu para o gol. Gol. Do Flamengo. Tô marcado para o Flamengo. Camisa 7. Everton Ribeiro. Aproveitando o rebote. E a bola vai para o fundo da rede. A pita. Fim de papo no primeiro tempo. É permitido fumar nas áreas indicadas no mapa. 1 a 0. Agradecemos a colaboração. Substituição no time do Sport Recife. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo a partir de agora para você. Para a entrada do jogador. Camisa 94. Já domina. Chegou para fazer o corte. Pode clarear para o chute. Linda defesa. Mostra a categoria. Mostra a habilidade. Everton Ribeiro. Já domina. Essa é a mudança tática mais importante. Os zagueiros vão se apresentar mesmo. Encurtando a aproximação dos jogadores no campo de ataque. Público presente na partida de hoje. 60.179 espectadores. Mais uma bola longa. Levando. Costurando. Rodrigo Caio. Aí ele vai recomeçar lá atrás. Chamando o goleiro. Bruno Henrique. Recupera a posse de bola. William Arão. Jogo que segue. Ficou lá. Olhando para o juiz. Como quem diz. Não é possível que o senhor não vai marcar essa. Se o Roger fosse substituído. Dava confusão na seta. Dava curto circuito, Roger. Faz com a minha cabeça de hoje. Zen do jeito que eu já. Bate para o gol. Meu Deus. Que defesa. Bora tocada na esquerda. Saiu jogando. Pode clarear para o chute. Histórias de superação e solidariedade. O Globo Repórter mostra até onde as pessoas podem ir em nome de uma grande amizade. Sexta. Logo depois de A Força do Querer. Já domina. Tentou o passe. A ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Experimentou. Substituição em andamento. Teremos uma substituição. O que saber do brincadeira não. Estruzido aplaude. Já domina. Fernandes. Xê. Falta. Substituição. Substituição. Teremos três minutos de acréscimo. Está na expectativa da tal da placa de acréscimo. Limpou. Grande jogada. Aí a chegada. Procura jogar ali. Não há mais tempo. A pita. Tudo isso com a...